O que é a faia de água e alta? Aqui temos em Benposta a faia de água e alta, que está em Lamos, pertence a Benposta. Temos o chucalheiro de Benposta e temos a barragem de DDP de Benposta e um pelourinho, e um miradouro. E o pelourinho tem o escudo Portugal ao contrário, porque há séculos que a povoação de Benposta revoltou-se. Dizem que revoltou-se porque tiraram o lufural da Benposta e ao revoltar-se puseram o escudo ao contrário. Mas também não sei se isso é verdade. O chucalheiro de Benposta é o diabo que sai dia 26 de dezembro e dia 1 de janeiro, festas de inverno. E vão chucalhar pela aldeia? Sim, vão chucalhar pela aldeia, segundo a lenda. O diabo tentou a virgem e como castigo fez-lhe pedir o peditório para o menino de Jesus. Dia 26 de dezembro e dia 1 de janeiro faz o peditório pela aldeia. E antes disso há umas mandas, há tipo um leilão e quem ficar com o leilão tem o direito a vestir-se de chucalheiro. É um sacrifício que fazem. A outra coisa que eu vi é o Miradouro junto à igreja. Sim, ao lado da Capela Santa Bárbara está o Miradouro. Dali dá para ver o termo que pertence ao Rio Douro e das Arribas. Então tem uma grande vista, uma passagem bonita. E além disto temos a barragem da Benposta. A barragem da Benposta tem aquelas construções modernas como há por exemplo no Picote? É igual. Picote, Miranda e Chalboerro foi bem posta. Foi o primeiro Picote, Miranda e bem posta. E as construções aqui, elas estão ocupadas? As casas? Não, as casas que caem aqui, que é o Cardal do Douro, foram casas construídas para os trabalhadores que tiveram a viver aí e construir a barragem. Mas havia casas também de engenheiros? Sim, sim, sim. E essas estão ocupadas? São essas do Cardal. As do Cardal, mora lá a gente. E os que não moram, vivem nas grandes cidades. Estão abandonadas? Não, aqui não estão. Aqui há pessoas a viver, algumas delas ainda trabalham na barragem e outras eram familiares que eram os antigos trabalhadores. Eram casas dos engenheiros e dos trabalhadores. Eram casas que estavam mesmo a monte. Eram casas de madeira que foram tudo derrubado. Vocês tentaram também recuperar outras tradições? As tradições estavam perdidas. Desgraçadamente perderam-nos porque cada vez há menos pessoas na realidade a viver, a despobulação. E a desassociação recuperou algumas tradições que infelizmente estavam perdidas. Uma delas é os casamentos. Os casamentos é uma tradição que uma pessoa punha-se de um lado com funil e outra do outro lado. E casavam as viúvas, aqueles solteiros que a gente sabia que estavam a namorar, mas não estava com certeza. E os outros solteiros que eram, aquilo era uma brincadeira, não é? Mas como é que fazia? Ou como é que era? Oh camarada! E o outro. Então que há lá? Temos um gran cajamento a fazer Pois tu dirás com quem há de ser Há de ser Xui Fulano com Cipriano Muito bem cajado, camarada E era numa praça que... Não, em vários pontos da aldeia Para que todo mundo escutasse os casamentos, não é? Sim, era uma brincadeira O falatório Aquilo que ele fazes no carnaval Sim Está a perceber? E a gente ficava em casa Ou estava na cama ou estava à lareira E escutava aquilo e era as conversas do dia a seguir E rímos É o falatório, não é? É o falatório, vá Era uma brincadeira E era tornado público? Um bocadinho os segredos? Que as pessoas sabiam? Claro, claro, exatamente Era um segredo que sabiam, mas não estava com certeza, não é? E acertavam ou não? Acho que sim Acho que sim E agora vocês fazem isso? Fazemos há dois anos que recuprimos esta tradição E como é? E acertam também ou não? No falatório Hoje em dia já não era o que antigamente Como se fazia Porque cada vez somos menos Está a perceber? Hoje como há pouca gente Já tens que andar a misturar Porque como somos tão poucos Já não é de onde elegir Eu sou por isso Mas é quase igual E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL